Teu nome é exaltado Tua glória brilha mais que o sol Santo és Tu, Senhor, Deus amado Que eras, que és e que há de ser Teu nome é exaltado Tua glória brilha mais que o sol Santo és Tu, Senhor, Deus amado Entronizado em glória E em mim também reinará Santo és Tu, Senhor, Deus amado Entronizado em glória E em mim também reinará Teu nome é exaltado Tua glória brilha mais que o sol Santo és Tu, Senhor, Deus amado Que eras, que és e que há de ser Teu nome é exaltado Tua glória brilha mais que o sol Santo és Tu, Senhor, Deus amado Entronizado em glória Entronizado em glória Entronizado em mim também reinará Entronizado em glória